A Bia mesmo ganhou 70 mil, já não tem mais. Florizal ganhou 10 mil, não tem mais. Legal, verdade. Presta atenção no drip do Pedro, tá? Vai aparecer ali, ó. Ah lá! Na onde, Mitrô? Mas tá assim que você tá fazendo 2-4-7? Tá assim que você quis? Mas aí ninguém gostou, né? Ô, Maldi, mas daí você também não tá ajudando, mano, né? Eu tô com o chat nessa, mano. Essa aí, né? Tá fechadão. Ixi!